E essa daqui é a Leste Laro, uma loja que trabalha bem, já está há muitos anos no mercado e tem um preço ótimo. Pode pedir um orçamentista, ele vai até a sua casa sem compromisso, te leva o álbum, você escolhe o tecido, faz a cortina. E como você pode vir aqui, que vai ter um atendimento maravilhoso, escolher a cortina na hora, gente. Tem vários modelos aqui no showroom pra você conferir também. Toda a linha de tapetes nacionais importados, papel de parede, persiana, não é verdade? Tudo pra decorar. A loja é completa pra deixar a sua casa aí preparada pra receber aqueles móveis, viu? E vamos começar com a cortina de voal com bandouro italiano em cetim. Ela mede R$2,60 por R$2,50, tá custando quanto? R$4,139 colocada na casa do treino. Colocada, você não tem trabalho nem de furar nada. Gente, vai um técnico lá e faz tudo direitinho, tá? Agora ao lado tem a cortina voal com bandouro drapeado. Esse bandouro é em cetim. Essa cortina foi sucesso de vendas durante muito tempo e tá voltando agora. R$4,85, ela mede R$2,60 por R$2,50. E esse preço também é da cortina colocada na sua casa e você pode mudar a cor, pode escolher do jeito que você quiser e do jeito que combina com a decoração da tua casa, tá? Aqui, olha, é tapete, tapete belga, muito moderno, tá com um desenho diferente, bem geométrico. Tô transado esse tapete, mede R$1,20 por R$1,70. Isso, quatro pagamentos de R$45, tem outras medidas e outras cores também. Esse é o modelo Fiesta, tá? Mas venha conferir os outros modelos que são muito interessantes. Aliás, você encontra uma linha completa, tem tapete de pele, tem as peles naturais, tem tapete chinês. Você vai fazer a festa aqui, gente. Tapetes nacionais importados, o orçamento é sem compromisso. Venha conhecer a Lettlar, que tá te esperando todos os dias, horário de shopping, no Shopping Terlar, Aricanduva. O telefone daqui qual é? 6-7-2-1-7-7-7-6. A sua casa vai ficar muito bonita com a Lettlar e o preço é de arrebentar. Confira. O telefone daqui qual é?